A Vilmara morava na Pedra Branca e tinha um ateliê dentro de casa. Com a inauguração do passeio, ela abriu as portas do ateliê aqui na Rua Compartilhada. Hoje ela é empresária, se diverte, trabalha e os filhos estudam aqui no bairro. E você vai conhecer a história da Vilmara hoje no programa. Foi um amor à primeira vista. Primeiro eu fui moradora do bairro, morei cinco anos. Meu negócio começou na minha casa, onde eu construí um lounge, onde eu tinha atendimento personalizado, as clientes que buscavam um atendimento diferenciado. E depois de um ano a proposta de trazer esse conceito de ateliê para o passeio. Eu trabalho, eu me organizo, o meu dia a dia é feito e direcionado todo aqui. Meus filhos estudam aqui, moro bem próximo daqui também, né? Morei cinco anos, hoje não moro, mas moro há 15 minutos daqui. Então a minha vida, meu coração é sempre aqui. Minha rotina é muito direcionada ao Pedra Branca, ao passeio principalmente, né? Que é a minha segunda casa. Amo trabalhar aqui, aqui é tudo de bom. A energia, a atmosfera que tem aqui é diferente. Você se sente acolhido, você se sente bem, você está em casa. Almoçamos aqui, final de semana é aqui, né? Desfrutamos dos cafés, dos restaurantes, é tudo muito prazeroso, é bom estar aqui. É muito gostoso ter a rua compartilhada como porta do teu trabalho. É muito gratificante trabalhar aqui, atender as pessoas. É uma maneira diferente, é uma abordagem diferente. É shopping e é rua ao mesmo tempo. Então a pessoa se sente à vontade pra estar entrando, pra estar comprando, pra estar olhando o que você expõe. Eu acho que traz aconchego, traz carinho pra quem vem conhecer o passeio, pra quem vem buscar um atendimento diferenciado. Eu sou paranaense, de Arapongas. Comecei muito menina trabalhando, sempre olhando minha avó tecer, fazer crochê, trabalhar com artesanato, com peças manuais. E sempre me encantei por esse lado. A moda, o artesanato sempre fez parte da minha vida. Minha mãe também sempre trabalhou com isso. E daí eu comecei, fui arquiteta, sou arquiteta, formada em arquitetura e urbanismo. Trabalhei um tempo na arquitetura, mas a moda sempre falou mais alto dentro de mim. Tive meus dois filhos e ficou um pouquinho difícil trabalhar com arquitetura e me dedicar à arquitetura. E daí eu descobri que eu também tinha o dom de trabalhar com as mãos. E comecei a desenvolver um trabalho que seriam as maxi-peças, as bijuterias finas, que eu trabalho com a seda e com as pedras. Tudo começou daí, começar a confeccionar as peças e através das peças fazer um espaço onde eu também pudesse vesti-las. Daí veio a ideia de construir esse ateliê, onde eu vestia as pessoas e já agregava aquilo que eu produzia também. Eu acho extremamente gratificante receber a mostra aqui no passeio. É um evento muito bacana que vai agregar muito para o passeio. Vai trazer muita gente nova para cá, muita gente interessada em conhecer o passeio, em conhecer a Pedra Branca. Eu, como arquiteta, tenho vários projetos realizados. Meus últimos projetos de residência foram feitos aqui no Pedra Branca. Então, eu, como arquiteta, meu lado da arquiteta está muito feliz em receber esse evento aqui. Foi muito interessante o desenvolvimento da tecnologia. Quando nós começamos, 30 anos atrás, nós ainda vendíamos mesa para a máquina de datilografia. Então, você pode imaginar. Depois do intervalo, confira a entrevista com o arquiteto que acompanhou o desenvolvimento das tecnologias e o impacto no design do mobiliário corporativo. Música Música Música